Bom, e a gente muda de assunto para falar de reclamação. Os moradores do bairro Terras do Imopan enfrentam uma situação complicadíssima, gente. Ruas de terra sem manutenção e casas onde a energia elétrica não chegou. O local ainda é considerado por muitos como um bairro rural. Mas os moradores pagam o IPTU em dia e exigem melhorias. Ao ver essa imagem, nem dá para imaginar que o bairro está a poucos minutos do centro de Presidente Prudente. O Terras do Imopan não tem asfalto em todos os quase 3 milhões de metros quadrados. Dá uma olhada na quantidade de barro. Imagina só como fica a lama, então, em dia de chuva. A rua da casa da Andressa também está nessa situação. Ela mora no bairro há cerca de um ano e meio. E neste período, o carro da família ficou bastante danificado. Faz muito buraco na estrada, né? E eu já tive uns três prejuízos com o meu carro por conta disso. O lixo da casa dela fica amontoado porque não tem coleta. Iluminação pública? Nada. Segundo o relato da moradora, a energia elétrica só chega porque foi puxada do poste que fica a várias ruas. E por isso é bem fraquinha. No caso do Fabiano, foi preciso fazer essa ligação emprestada da casa da vizinha. Ele mora em outra rua, também sem pavimentação e virou representante dos moradores. O esgoto a gente não tem. São fossas, né? Que é cavada no chão, a gente usa elas. O transporte público também não abastece o pessoal todo. Não ajuda todo mundo. Porque ele entra no meio do bairro, né? Que é a entrada e só faz um lado. A pessoa tem que caminhar. A pessoa tem que caminhar 40 minutos até chegar lá. A gente veio agora aqui para o finzinho do bairro porque a gente vai conhecer uma outra realidade. Aqui é a última rua do bairro, mas a rua é o modo de dizer. Porque, olha, não tem asfalto nenhum aqui. Está todo grama, não tem nem terra batida para essa estradinha aqui. E a gente veio conhecer a última casa. Porque aqui a família, além de ter o problema de não ter o transporte, de ter essa dificuldade de acesso, eles não conseguem nem fazer aquele empréstimo da energia elétrica de algum vizinho. Porque ela está mais longe a casa. Então aqui, na casa da Alessandra, que a gente vai conhecer, eles vivem como antigamente, sem nada de energia elétrica. Isso já faz cinco anos. Vamos conhecer lá. A residência Humilde abriga a dona de casa que precisa cuidar de dois familiares com necessidades especiais. Os carnês do IPTU estão todos pagos, tudo em dia, desde 2011. E mesmo assim, ela enfrenta as dificuldades sem água encanada, esgoto e energia elétrica. No calor de Prudente, para ter água gelada, é armazenando no isopor. A comida só pode ser feita para o mesmo dia e nem dá para ter estoque de mistura. E já imaginou como é que são as noites por aqui? Breu total. Porque a noite aqui é escuro. Não tem iluminação de lugar nenhum. Só vela. Só vela. O rádio na sala só funciona porque tem pilha. A televisão, a Alessandra, ganhou há cinco anos e nunca foi ligada. É só um sinal da esperança que, apesar das lágrimas, insiste em fazer morada no coração dela. Eu tenho esperança que alguém vê a situação e como ouve e vem me ajudar. Eu não vendo aqui porque aqui é só a única coisa que eu tenho. A gente se sente abandonado aqui dentro. Já fizemos duas reuniões com o prefeito. Ele alegou que ia nos ajudar. Até agora, nada. Então, vamos lá. Imagine você, trabalhador, viver cinco anos sem energia elétrica, sem água na sua casa. Você consegue se imaginar na situação? Gente, a Alessandra está acostumada? Claro que está acostumada porque essa, infelizmente, é a única opção que restou para essa moradora porque as autoridades da prefeitura não têm vergonha na cara de melhorar a situação dessa mulher que, inclusive, mora nessa casa sem luz, sem água há cinco anos, cuidando de dois familiares com necessidades especiais, como o nosso repórter acabou de mostrar. E o que o Fabiano disse ainda é pouco. Não é só abandono, não. É desleixo mesmo por parte das autoridades. A gente fica esperando que uma situação dessa se resolva. Eu não sei se eu acredito mais que se resolva, mas o brasileiro tem que ter esperança. Se a gente não tiver esperança, quem é que vai ter? Então, Alessandra, a gente entende o que você passa. Na verdade, a gente imagina o que você passa, mas só você sabe o que realmente é viver na escuridão. Realmente uma situação vergonhosa. Bom, a gente foi atrás de respostas, né? Claro, e a Secretaria Municipal de Obras, de Presidente Prudente, disse que já contratou os serviços da Concessionária de Energia para a instalação de postes e iluminação em algumas ruas do bairro. Parte dessas obras já está sendo executada. A Prefeitura também informou que o Terras de Moplan era um empreendimento particular que tem recebido melhorias contínuas. A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, foi contratada para realizar o levantamento topográfico de todo o bairro, identificando cada propriedade, as áreas públicas e de preservação permanente para posteriores melhorias. E, claro, a gente vai continuar acompanhando essa situação.